As minhas operações de escarização, as condições que a gente pega as pessoas trabalhando são vexatórias, é pra esse país assim, isso são indizíveis, são indizíveis. Eu desci lá com o helicóptero, porque eu vi a condição do garimpo, que as pessoas moravam ali. Eu fiquei, a polícia ia prender os que estavam lá. Eu não consegui ver a prisão. Também a miséria daquelas pessoas. E eles estavam lá, desmatando a Amazônia, degradando. Mas a miséria, o quadro de miséria, ela disse que a vontade você tem de acolher. E o dono, o rapaz, o pai de família que estava ali, foi preso, porque estava cometendo um crime ambiental. Porque se tomou uma opção, uma opção de Estado, não uma opção de governo, de que a Amazônia, pela sua importância no mundo em perigo ambiental, ela tem que ser priorizada para fornecimento de produtos florestais. Francisca Borges é um exemplo disso. Viúva, mãe de 14 filhos, está com a casa onde mora com os filhos, prestes a ser leiloada pela justiça e pagamento de uma dívida com o Ibama. O crime, ter derrubado sem licença para plantar. A primeira multa estava 5 mil reais, e agora está chegando até 10 mil reais, né? É lógico que quem mora lá, se ressente. Pelo menos tirar isso aí, que eu derrubo os fornos. Pelo menos esse aí eu derrubo os fornos. Ele dá um tanto de filhos aí para criar, como é que eu vou viver? Eu vou roubar agora, como é que eu vou fazer para viver? Não se pode deixar de responsabilizar aqueles que afetam, aqueles que deligrem, aqueles que acabam com esse bem divino. Quase todas as iniciativas que se faz na Amazônia não tem como foco principal atender as demandas da sociedade, da população da Amazônia, e sim do restante do país. Há um poeta para esse que diz que a espécie mais ameaçada na Amazônia é o ser humano. E nessa concepção de desenvolvimento sustentável, o ser humano ficou esquecido. E a Amazônia abriga 23 milhões de pessoas. A maioria em extrema pobreza, vivendo em condições precárias. O pai de família que estava ali, foi preso. Ele estava cometendo um crime.